Estamos aqui então na cidade de Itarema. Itarema, cidade praiana, nas proximidades também do Acaraú, Jericoaguara, muito desenvolvimento aqui nessa cidade. A gente está aqui em um emporio rúrtico. Aqui a cidade, a região é muito rica em matéria de madeira, muita novelaria. Nós estamos aqui mostrando, olha, tudo aqui é rústico, uma riqueza, aqui na cidade de Itarema. Olha essa mesa aqui. Não gosta de coisa rústica? Maravilha. Agradecer a gentileza da acolhida aqui por esse povo que de Itarema, um amor de cidade. Olha aqui essa mesa. É um trabalho impecável. A região aqui é rica, tudo rica. Tanto em crustáceo, como em madeira, em novelaria. Cidades aqui próximas, como o mar, morrinhos. As cidades praianas valorizam muito o artesanato e a madeira rústica desses móveis. que atrai também muitos turistas. A gente já vista que a região também aqui atrai turistas. É um polo turístico aqui do estado do Ceará. Querei fazer essa visita na companhia do meu amigo Fernando e do Marcos Aurélio. A gente mostra para os senhores um pouquinho da realidade da cidade de Itarema. Apesar de nós estarmos aqui por volta das duas horas da tarde, com gente aqui, olha como é que é. A cidade praiana é assim. Muitas opções em matéria de restaurantes, que as noites devem ser muito movimentadas. Olha o movimento da cidade de Itarema. Ali ao fundo uma capelinha. Olha como é rica. Opções de restaurantes, de lanches. Roljadas. Roljadas. Artesanato aqui à vontade, olha. O universo da palha aqui presente. O restaurante aqui é o que não falta. E o trânsito aqui sem rindo. Aqui em Itarema, Ceará. Vou mostrar para os senhores um pouquinho aqui da cidade de Itarema. Abraço. Abraço, abraço a todos. Bom dia. Conheça o nosso canal no YouTube. Sertão Conchagas Lopes. Tchau. Tchau. Tchau.